Que a idade chega para ambos os sexos, isso nós já sabemos, e acaba sendo inevitável. E com a idade, vem dois distúrbios hormonais, um para o homem e outro para a mulher. O daem nos homens e a menopausa nas mulheres. E eles dois andam juntos, os sintomas são parecidos, e que podem ser aliviados com a prática de atividade física. A menopausa, ela é uma condição fisiológica da mulher, pela qual ela vai ter que passar. Independente da cor, ela vai passar por esse processo. É um processo fisiológico, é um processo inevitável, é um processo irreversível e ele é universal. Algumas mais novas, outras mais com maior idade, Algumas com 40, outras com 45, outras com 50. Todas vão passar por esse processo da menopausa. Que é a redução dos hormônios, um declínio na produção dos hormônios sexuais, que seria o estrogênio da mulher. Essa parte eu vou deixar mais para o doutor Nelson falar. A andropausa, a maioria dos homens nem sabe o que significa. Mas ela também é uma queda na produção da testosterona, que é produzida nos testículos, que é o hormônio sexual dos homens. Os sintomas, eles são muito parecidos para homens e mulheres. Tem muitos sintomas, porém, algumas mulheres sofrem esses sintomas com mais agressividade. Isso está relacionado ao estilo de vida, diretamente relacionado ao estilo de vida da mulher. A genética, a genética também é muito predominante nessa questão. Os sintomas são, dentre muitos, irritabilidade. A mulher perde a paciência por qualquer... o homem também. É onde entra aquela síndrome do velho rabugento. Porque os homens, eles têm esse declínio nos 60 anos. Aí eles começam a ficar rabugento e muitos homens não sabem o que está sofrendo. E isso só o médico vai poder ajudá-lo. Irritabilidade, a mulher sofre também insônia, depressão. Ela sofre uma queda na massa muscular, uma queda na massa óssea. Ela tem uma redução de cálcio nos ossos. E a menopausa, ela é uma porta que se abre para a mulher, nessa época, adquirir muitas patologias. Se ela não se tratar com atividade física, exercícios físicos. E existem outros tipos de tratamento que são os hormonais. A reposição hormonal, que essa parte eu vou deixar para o doutor Nelson falar. Porém, se ela entrar com os tratamentos adequados, ela pode amenizar muito esses sintomas. Agora nós vamos demonstrar alguns exercícios que podem ser realizados na academia ou até mesmo em casa. Ou no parque também. É um exercício que eu vou demonstrar da parte principiante, que é aquele que nunca fez nada. E eu vou mostrar a progressão dele, que você pode estar evoluindo. Nós temos aqui um caixote, porém, ele pode ser uma cadeira, né? Ela vai colocar a mão aqui e vai manter os pés um pouquinho afastados do caixote ou da cadeira. E vai se sentar no caixote. Sentar mesmo. Esse exercício, automaticamente, quando ela faz, ela trabalha abdômen, porque ela tem que manter a postura. E ela trabalha os quadríceps na hora que ela faz a força para subir. E o glúteo, na hora que sobe, né? Ela contrai o glúteo. Involuntariamente, a panturrilha também está trabalhando a hora que sobe. Então, esse é um exercício que trabalharia quase o corpo todo. E ele é indicado. As pessoas têm muitas dúvidas. Professora, se eu tenho realmente que ir para a academia, ter um professor para mim praticar essa atividade? É o seguinte. Exercício, qualquer um pode praticar. Porém, existem algumas regras que devem ser obedecidas. Por exemplo, o ângulo do joelho dela. Estão vendo? Ele tem que seguir exatamente aqui, para a segurança da pessoa, né? Faz, Tamara, da maneira incorreta. Joga o joelho para frente. Dessa forma, não pode. Essa forma aqui está sobrecarregando a articulação. Mesmo que sentando no caixote, ela está sobrecarregando a articulação. Faz correto agora, Tamara. Olha a diferença. Estou recrutando mais o glúteo, mais abdômen. E estou preservando a minha articulação. Vamos falar de mais um exercício que pode estar sendo realizado na sua casa, na academia, no parque. E essa é a opção. Lembrando que nós estamos primeiro dando a opção para quem nunca fez nada, né? Que seria a dificuldade praticamente zero. Mas para quem nunca fez nada, a dificuldade talvez pode ser grande. Vai, Tamara. Desce. Mãos na lateral do corpo. O bumbum fica um pouquinho para cima. Porém, ela não joga a cabeça para trás. Ela desce o peito em direção ao solo. Esse exercício pode ser realizado tanto por homens quanto por mulheres. O anterior também. Pode ser realizado por homens e por mulheres. Se eu quiser evoluir esse exercício, o que eu faço? Eu jogo as mãos um pouco mais à frente. E a hora que eu descer, eu desço esse bloco todo. Entenderam? Nesse exercício, eu estou trabalhando todos os músculos do meu braço, peitoral, abdômen e ainda a lombar. Esses exercícios, eles são os multiarticulares que a gente fala. Eles estimulam a produção de hormônios, que é muito importante nessa nossa fase da andropausa nos homens e na menopausa nas mulheres. O nosso terceiro exercício, nós vamos mostrar um exercício que ele parece simples olhando. Mas, essa opção aqui, você pode fazer na sua casa também. Ou pode vir para a academia também, que o professor vai passar direitinho para você. Você pode apoiar os seus pés em cima de uma base. Aqui nós estamos utilizando uma bola de crossfit, mas pode ser qualquer outra base. Nós vamos subir o tronco, vamos deixá-lo aqui, colocar as mãos na lateral e vamos segurar. Esse exercício é um exercício de resistência muscular localizada, que seria maior concentração abdômen. Você começa por essa opção e há uns dias que você fez as suas três séries e está fácil. Você vai aumentar o nível de dificuldade. Você vai retornar, vai tirar o apoio e vai fazê-lo sem o apoio embaixo dos pés. Eu garanto que ele fica bem mais forte para você, bem mais complicado, bem mais difícil. E agora, o que estamos trabalhando aqui? Estão vendo os músculos das coxas? Estão completamente trabalhando, contraídos, trabalhando isometria. Então, aqui está trabalhando abdômen, está trabalhando as coxas e está trabalhando a lombar também. Seria um excelente exercício para você estar praticando nessa época. Mesmo que iniciante, ele precisa de cuidados. Por isso que eu sempre falo, para se ter uma qualidade de vida que você possa usufruir, que você possa pensar, estou envelhecendo com saúde. Você deve consultar o médico, que ele é o primeiro que vai falar qual é o estágio da sua menopausa, o André Pausa. Após, você vai consultar o nutricionista para você fazer uma reeducação alimentar. E depois, você vai para a academia consultar um professor de educação física. Porque todo exercício, ele exige um cuidado. Obrigado.